Oi gente, tudo bem com vocês? Oi manguinhas, espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar, o cabelo tá uó, do borogodó, mas hoje eu tô aqui pra mostrar eu brincando na piscina hashtag 2. Por quê? Por quê? Porque no brincando na piscina hashtag 1, eu não botei hashtag 1, não hashtag nenhum, é 2, brincando na piscina 2. No primeiro, brincando na piscina, eu não tinha essa boia ainda, eu tinha uma boia assim, só que daí ela furou e minha mãe comprou outra, que é a outra essa daqui. Então, é, daí eu vou fazer o brincando na piscina 2 com a boia, por isso eu tô gravando de novo. Então é isso, e vamos lá, né? Só um pouquinho. Aí antes eu quero mostrar um negocinho pra vocês, eu vou tirar aqui. E no, é, 30 fatos sobre mim, eu falei que eu tinha uma manchinha de nascência, que era na escosta, assim, parte da escosta. Então, eu não mostrei no 30 fatos sobre mim, então eu vou mostrar agora, não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa é a manchinha. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo, mas essa aqui é a manchinha, tá? Então é isso, e agora vamos, bora pra piscina. Vamos lá, gente, deixa eu focar bem aqui, bem certinho, então vamos lá. Ai, hoje já tá lindo, vamos lá. Adoro, vou soltar o cabelo. Ó, gente, que nem a minha amiga Mariana. Um beijo, Mariana. Ó. Gente, tava no meu aniversário, aí tava cantando. É poderosa, porque ela fez isso. É muito bom, gente. Agora eu vou focar na minha bolha. É, tem dois jeitos que eu... Três jeitos, na verdade, que eu gosto de usar a bolha. Essa vai ser de aberto. Ó, primeiro jeito é o normal, né? Eu acho que, ó, assim, normal. Só pra botar lá. Normal. Normal, pão. Agora é o segundo jeito que eu gosto. É, como é que eu pedi isso? Ah, é assim. Aqui. 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 E agora, o terceiro jeito, é assim. Ah, é assim, ó. O engrezeiro, quantas vezes você vê? Tá, gente. Tô indo embora os barulhos. Tá. Então, é. Então, é assim. E o espaguete que eu mostrei brincando de brincando na piscina e o mel. Um não. É, o primeiro. Eu já fiz o espaguete aqui. Ele é bem velhinho. É roxo. Então, vamos lá. Então. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. O olho não vai rápido, tá? E isso aqui também. Assim. Agora eu vou mergulhar um pouco com o meu óculos. Tá, filho. Olha. Só ignora os barulhos, tá, gente? Ó, meu óculos. Vou botar tipo horrível, tá? Peraí. Ah, tu já falou, já... Ó, gente, ignora os barulhos, ignora os barulhos, me desculpa. Gente, desculpa os barulhos, tá? As vozes. Tá? Gente. Ó, eu vou... Peraí, gente. Eu já volto. Eu tenho que sair. É por aqui. E eu já volto. Bom, gente, agora eu vou... De novo. Assim não, hein? Olha que morreu tudo ali. É isso. Agora... Ai, eu vou pegar meu óculos, porque eu esqueci de falar. Me fala até que eu já vou te falar. Pegou meu óculos. Tá aqui. Ó. Então. Tá aqui, meu amor. Ficou horrível, tá? Vamos ter que segurar um pouco. Agora eu vou mergulhar. A água tá bem cristalina hoje. Agora eu vou nadar aqui. Pronto, gente. Pronto, gente. Gente, vocês sabem boiar? Eu sei. Eu acabei. Quem não sabe? Vou boiar. Vou ficar a água bem certinha. Vou boiar. Tão vendo, gente? Tô boiando. Tô boiando. Tô dando nada. Ah, eu troco no ouvido quase. Agora eu vou boiar. Vou boiar de novo. Assim. Meu Deus. Não dá pra ouvir nada. Uh. Bom, gente. É isso. Produção. Vou encerrar o vídeo. Produção. Mãe. Mãe. A produção é minha mãe. Vem encerrar o vídeo. A produção, gente. Vai encerrar o vídeo pra mim. Então é isso. Peraí. Agora eu vou fazer assim. Uh. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. E seu like-lation. Show um like-lation. E é isso. Beijo. Tchau.